Dia 1 do 1 de 2023 Visabra, um servidor retro hardcore, estaria sendo retomado pela Pune E aberto ao público que quisesse jogar por lá Eu joguei lá no comecinho de Assombra, ajudei a Pune na guerra que aconteceu E eventualmente parei de jogar Graças a isso tinha um MS level 125 aqui nesse servidor E eu quis ajudar nessa invasão Meu primeiro objetivo por aqui era pegar o level 130 nesse MS Pra poder bater o tal do potão E ajudar melhor nos pelegos E nada melhor em retro hardcore do que o pain player Eu fui numa caude da Araxa Onde um RP level 447 foi pego de surpresa Nessa kill aqui eu peguei 2, quase 3 leves Vem, vem, vem Sul, 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 sentido o Rashid Vou ver ele, vou ver ele, vou ver ele Vou ver ele, vou ver ele Mata ele, mata ele, mata ele Meshcola e volta, meshcola e volta, meshcola e volta Boa E daí os caras tentaram matar mais alguém Só que em um combo E Nosso poder de dano foi embora Daí só restou correr cada um pro lado E eu fui beirando bonitinho a água, escondidinho ali Até chegar na The Lerge da Araxa E deslogar Eu só voltei no próximo dia Daí então eu fui pra ISAV e completei o level 128 Que depois daquele frag ficou faltando bem pouquinho pra ser upado Deu pra perceber já no segundo dia de entre várias aspas guerras Que o time que jogava no servidor e tava sendo invadido Não ia reagir tanto assim Mesmo assim eu preferi não vacilar Não dar sorte pro azar com um char tão fraco assim E focar no meu 130 Eu voltei pro PZ e preferi esperar mais algum ataque Mais algum pelego Pra que os caras não viessem de meio que ele pudesse me matar Rolou a call nesse mesmo dia De ir até Ty E fazer linha pra um Ederavel 236 Que tava moscando no templo E esse cara ao invés de cair atirando Ele caiu xingando Onde que é isso? Não tem ninguém no TS Porra Para, para, para Eu matei ele não Só o Mexico e para lá Ele tá na outra guild Tá na guild dos caras Só a guild dos caras Onde é? Onde é isso? Onde é isso? Onde é? Onde é? Matei ele, matei ele, matei ele Nele infelizmente eu não consegui nem pegar XP A call agora era pegar um outro cara que tinha acabado de morrer E nascia em Liberty Bay E de novo Eu não peguei XP Isso porque como o level desses caras era bem baixo A maioria dos hits acabam batendo na mana E quando ele finalmente chega na vida Ele costuma levar um combão E já morrer Não dá nem tempo de eu bater o suficiente Para pegar um pouco de XP Mas pelo menos dele eu consegui pegar um book Quer ver um cara desanimar de jogar em Retro Hardcore? É só dar uma double kill nele O melhor é quando o cara que joga um servidor desses Não se dá nem ao trabalho de andar com a AOL Depois de morrer Ou estivar os caras do time inimigo Foi o caso do Paralisou Esse último ED de Liberty Bay E foi também o caso desse ED 307 aqui Que eu só consegui pensar no nick dele Tá de brincadeira né cara? Não é possível que você jogue em Retro Hardcore Sai do tempo Sem colocar uma AOL Sem dar uma estiva Sem se preparar nem um pouco E ainda sai rushando Que nem um doido E não vai nem devagarzinho Para ver se existe uma trap Os caras mataram ele no Elfinho de Gelo E a gente esperou ele sair do templo Lá em Thais Thaiso tá de brincadeira Tá em DP Paralisa Paralisa Retico Vai tomar de novo Mamou Mamou Morreu Morreu Vem se dropou Vem se dropou loot Vem se dropou loot Dropou loot Dropou Dropou Peguei o crossbow beast Peguei o hatch aqui Esse cara simplesmente dropou a baga inteira E ele sim me deu XP suficiente Para eu quase alcançar o meu objetivo Que é o level 130 Eu sei que vocês estão curiosos Mas eu também não sei o que dropou do cara Eu só ajudei a proteger a baga E foi o Elias Tibiano Que rapelou tudo Eu já tava tão pertinho do 130 E o servidor tava tão parado Tão tranquilo Que eu fui até e sabe Aqui tinha ficado bem claro Algo que eu já suspeitava Antes mesmo da invasão acontecer Guerra mesmo Não ia existir Os caras do time que jogavam aqui Nem tentaram fazer nada Não rolou quase nenhum ataque Por parte deles Pra não dizer que não rolou nada Tive uns 3 ou 4 no máximo Nem maker Pra ficar atrapalhando E infernizando a galera Que tava chegando no servidor Eles usaram E eu devo ter visto no máximo Aí umas 4 tentativas de luta E foram bem Umas tentativas bem brocha mesmo Nessa daqui por exemplo Eu decidi até participar Mas não era bem um pelego Com espaço pra maker Poder ajudar Então enquanto os men Estavam lutando Ao invés de eu atrapalhar Eu preferi ficar em cima Parado só esperando Uma oportunidade E ela finalmente chegou Vamos correr Vamos correr Vem que eu subo Vem que eu subo Vem que eu subo Pega a frente Pega a frente Pega a frente Trapa aí Trapa aí Fica aí Trapa aí Vem pro norte Vem pro norte Vem pro norte Bata o Zegil 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 Mata o Zegil Pega a frente Nelson Bolas primeiro Nelson Bolas primeiro Lockzinho Knife Nelson Bolas Nelson Bolas Alô Vem pro norte Agora tá Mata o Zegil Não sou o Zegil Não sou o Zegil Não sou o Zegil Não sou o Zegil Deixaram o cara correr Vem que mata o Lockzinho Mata o Lockzinho Mata o Lockzinho Mata o Lockzinho Tá óleo rapazé Pariu Depois de deixarem o Kine escapar, eu fui embora, agora já no nível 131. Meu primeiro objetivo tinha sido cumprido em 2, 3 dias de guerra. Agora a ideia era pegar pra focar nesse servidor e aproveitar essa deixa pra voltar também pro PVP. Que é um plano que eu tenho aí pra 2023. Como esse time dá suporte a vários outros servidores, como por exemplo o Ferobra, eu vi nisso uma ótima oportunidade. O problema é que eu acabei marcando algumas outras PTs em Gentebra, ocupei demais o meu tempo. A galera que ia jogar comigo em Visabra acabou não jogando e por isso eu fiquei sem logar por lá durante algum tempo. E agora eu preciso decidir se ainda rola de eu jogar pela Pune nesse servidor e em alguns outros. Ou se essa vontade vai acabar sendo colocada na gaveta. Eu tô tentando decidir se você tiver alguma sugestão do que fazer relacionado a PVP em 2023, porque eu realmente quero voltar. Deixa um comentário aí. Até o próximo vídeo. E valeu!